Será que você está pensando em mim agora? Será que você lembra do nosso amor e chora? Estou aqui sozinho em frente ao mar Tantas estrelas a brilhar Faço um pedido, peço pra você voltar Vem, que o meu mar tá quase morto E eu te espero no meu porto Pra ancorar nossa paixão Vem, sem ter medo, não desista Nosso amor é terra à vista Vem, acalma o meu coração Chega e navega comigo que não tem perigo Me abraça, me beija e diz que me quer Que o vento nos leva aonde a emoção quiser Vamos nos amar no horizonte Sentimento sem fim Toda vida eu sonhei com amor lindo assim Sei que nada no mundo vai tirar você de mim Sei que nada vai tirar você de mim Sei que nada vai tirar você de mim Vem, que o meu mar tá quase morto Eu te espero no meu porto Pra ancorar nossa paixão Vem, sem ter medo, não desista Nosso amor é terra à vista Vem, acalma o meu coração Chega e navega comigo que não tem perigo Me abraça, me beija e diz que me quer Que o vento nos leva aonde a emoção quiser Vamos nos amar no horizonte Sentimento sem fim Toda vida eu sonhei com amor lindo assim Sei que nada no mundo vai tirar você de mim Sei que nada vai tirar você de mim Sei que nada vai tirar você de mim Sei que nada vai tirar você de mim Chega e navega comigo que não tem perigo Me abraça, me beija e diz que me quer Que o vento nos leva aonde a emoção quiser Vamos nos amar no horizonte Sentimento sem fim Toda vida eu sonhei com amor lindo assim Sei que nada no mundo vai tirar você de mim Sei que nada 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 vai tirar você de mim Obrigado.